Aê, quer vir aí tem mais um beat? Cada coisa desses caras... Eu sei que minha fama te assusta, mas também sei que a da vida eu me quero Então para de tocar, malucar, sem desculpa que eu sei que eu me quero Já dá pra ver no seu olhar, sem charminho, anda facilita Prometo você vai gostar, assim como todas as suas amigas Quero virar meu contatinho, tem o seu nome na lista Então facilita, então facilita Para de fazer charminho, desse jeito não complica Então facilita, então facilita Quero virar meu contatinho, tem o seu nome na lista Então facilita, então facilita Para de fazer charminho, desse jeito não complica Então facilita, então facilita Então facilita, bebê Então facilita Bebê, facilita Então facilita E aí, bebê Avisa lá Olha o beat que os caras estão rodando Pega, já dá pra ver no meu carinha Você que me põe, te assusta, mas também sei que a da vida eu me quero Então para de tocar, malucar, desculpa, não diga que eu me quero Já dá pra ver no seu olhar, seja milhão, dá facilita Prometo você vai gostar, assim como todas as suas amigas 번째, Nvidia Quer virar meu contatinho, tem o seu nome na lista Então facilita, então facilita Para de fazer charminho, desse jeito não complica Então facilita Quer virar meu contatinho, tem o seu nome na lista Então facilita, então facilita Parar de pra deixar mim Desse jeito não complica Tudo facilita Tudo facilita Tudo facilita Tudo facilita Tudo facilita Ei, ei Aviso lá Olha o ritmo de chacar Tudo facilita Tudo facilita Tudo facilita Tudo facilita Tudo facilita